Gravando agora aqui um vídeo tutorial rápido sobre como realizar o processo de avaliação por meio do nosso sistema, do nosso site. Então o editor, o avaliador, ele acessa, faz o login no sistema. Aqui na visão dele, como o perfil de avaliador, no meu caso eu tenho vários perfis, mas também o de avaliador, eu tenho aqui uma avaliação para ser feita, seleciono ela. E aí aparecem algumas informações dessa submissão que eu preciso avaliar, os editores, o cronograma de avaliação, as diretrizes e o primeiro passo é confirmar a disponibilidade para avaliação. Então eu vou clicar aqui e ele vai enviar o e-mail para nós, editores gerais, confirmando que eu estou disponível para avaliar. Então esse é o primeiro passo. No segundo passo, aí tem aqui as diretrizes para avaliadores, tem o documento para ler, para acessar. A declaração de conflito de interesse, se não puder por algum motivo conhecer o trabalho, conhecer o autor e não puder avaliar por conta desse conflito de interesse, já salvar aqui. E no item 5 preencher então o formulário de avaliação. Aí clicar aqui, vai aparecer todo o formulário de avaliação, com algumas, todo o detalhamento aqui para ser preenchido. Após o preenchimento de todos esses itens, lá no final do formulário, tem o parecer final aqui no formulário e uma nota. Assim que salvar e finalizar, não vou fazer isso aqui nesse momento, obviamente, é só um vídeo ilustrativo. É possível enviar arquivo em anexo com maiores detalhes para os autores, caso o avaliador tenha interesse. E só para lembrar que muitas vezes os avaliadores esquecem, a recomendação que tem que ser dada aqui nesse número, item 7, aqui no formulário de avaliação. Depois de preencher o formulário, salvar o formulário, lá também vai ter a recomendação, aqui vem o parecer final. E aí tem as possibilidades de parecer que aqui não está disponível para mim, porque eu não fiz a avaliação do formulário, só abri para mostrar agora nesse momento. Mas depois de salvar e ter finalizado, aí sim dá essa recomendação aqui e enviar para o editor. Quando é realizado esse procedimento, o processo de avaliação está afindado. Ok? Espero ter ajudado e até mais. Tchau, tchau!